Eu gosto do Pablo, a interpretação do Pablo cantando é que é demais Sem a culpa desse amor, sem acabar Sei que destruiu a minha vida As bailarinas Me fez chorar E me deixou no beco sem saída A bailarina As bailarinas são demais Homem não chora Estou aqui de embora A mala já está lá fora Cearense não chora É o Pablo dos teclados Chega de Pablo, chega Aplausos Aplausos Aplausos